O vice-presidente do Movimento para a Democracia presidiu, nesta fim de semana, na cidade do Porto Inglês, na Ilha do Maio, a abertura oficial do ano político 2022-2023. No ato, Olavo Correia reafirmou a confiança na vitória do MPD em Cabo Verde e no Maio em particular. O encontro aconteceu na sala de reuniões da Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente e estiveram presentes os amigos e simpatizantes do MPD. A plateia ouviu mensagens do coordenador político local, de Miguel Rosa e do vice-presidente do partido Olavo Correia e este último prometeu um MPD que diz Cabo Verde está habituado a ter. Olavo Correia diz continuar convicto na vitória que o MPD sempre teve na Ilha do Maio e que vem tendo a nível nacional nos últimos tempos. Um MPD forte, um MPD engajado, um MPD servidor, um MPD reformista para trabalhar para a Ilha do Maio. Nós queremos uma Ilha do Maio cada vez mais qualificada, mas sobretudo com condições para atrair investimentos a investidores, para o setor do turismo e para criar oportunidades para os mais setores de atividade económica, como a agricultura, as pescas, as notícias criativas, mas também para que os jovens do Maio possam ter acesso a empregos qualificados bem remunerados, com grande suporte do Governo em matéria de formação profissional, mas também em matéria de promoção do empreendedorismo. O MPD é um partido servidor, tem estado a fazer um bom trabalho na Ilha do Maio e em todo o Cabo Verde, mas na Ilha do Maio, particularmente onde estamos agora, com investimentos importantes ao nível do Porto, ao nível da recuperação urbana, ao nível das acessibilidades, ao nível da energia, ao nível da água, ao nível da função profissional e vamos continuar. Por seu turno, o presidente da Comissão Política Regional do Partido, Ventuinha, considera que neste momento está separando um MPD forte, coeso e preparado para os próximos embates que vem pela frente. A expectativa é a melhor possível. O movimento para a democracia faz a abertura oficial do ano político 2022-2023 na Ilha do Maio. O ato foi presidido pelo vice-presidente do partido, Olavo Correia.